Salve, salve galera do Pumar e Horta em Vasos, tudo certinho com vocês, aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje, hoje o vídeo é espetacular gente, vocês querem ter uma horta orgânica? Tão cansado de acidificar o solo de vocês com o nosso amigo NPK? Gente, pra quem não quer mais usar adubo químico na horta, essas bolinhas granuladas aqui hoje eu vou passar uma lista dos principais adubos orgânicos que a gente usa em hortas domésticas gente, do melhor pro pior, a gente vai falar tudo sobre todos eles quem puder, já deixa aquele joia pra gente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos todo domingo, vídeo inédito pra vocês, vamos junto? Vamos olhar? Bom gente, então, pra não se delongar muito, esse vídeo aqui é um pouquinho extenso mas tem muita dica boa no final, então fiquem comigo que tem muita informação e dica boa, tá gente? Olha, eu vou passar do melhor pro pior, tá? O que a gente usa aqui na horta, gente? A gente usa três adubos, que são os mais importantes na minha visão substrato de compostagem, tá? Que estão mais ou menos no mesmo nível substrato de compostagem humus de minhoca e bocache tá? Esses três três, digamos assim, adubos eles são muito interessantes, por quê? Porque eles, além de melhorar a quantidade de nutrientes no seu solo eles também ajudam a melhorar a qualidade orgânica a qualidade biológica do seu solo, tá gente? Traz pro seu solo elementos biológicos, micro-organismos que ajudam no seu solo, tá? Além de tudo, trazem matéria orgânica pro seu solo então o seu solo ganha vida, de maneira geral tanto a compostagem simples, que são restos de alimentos que você coloca numa caixa e vai se decompondo ao longo do tempo tanto a vermicompostagem, que pode ser feito com gôngulos pode ser feito com minhocas californianas é muito interessante também, tá? E tanto o bocache, que é uma base de farelo que você põe micro-organismos que consomem aquele farelo e transformam o farelo em um adubo muito, muito, muito bacana que melhora demais a qualidade do seu solo, tá? Então esses três adubos aqui, você pode usar só eles, só eles mesmo são muito interessantes pro seu solo eles revitalizam o seu solo de uma maneira absurda, tá? Então é muito, muito, muito bom pro seu solo Ah, Júnior, mas tem outras opções? Tem, tem diversas opções, tá? E as nossas próximas opções são os estercos Gente, só uma coisa eu, quem quiser, porque a próxima pergunta, né? Compostagem, você já tá um careca de saber aqui no canal igual eu é, tô careca igual a minha, vou e vermicompostagem também a gente faz, semana passada saiu um vídeo sobre composteira, a gente ensinando a fazer um pequeno minhocário quem não viu, veja, vou deixar nos cards, tá? E o bocache tem vídeo no canal também de como fazer bocache eu vou mostrar pra vocês vocês fazem os micro-organismos primeiro uma primeira ideia faz o micro-organismo depois taca o micro-organismo dentro de um farelo ele vai consumindo e transformando tudo aquilo em bocache, tá? Então eu vou deixar nos cards aqui vai aparecer ou na descrição do vídeo eu deixo lá como faz essas duas coisas Então aí, o que que a gente vem aqui? A gente vem agora pra os estercos, tá? Estercos de animais herbívoros, tá gente? Não coloque esterco de cachorro esterco de gato não coloquem pra usar como adubo é esterco de animal herbívoro quem que são os animais herbívoros? Vaca galinha coelho tá? Animais herbívoros e aí o que que você faz com esses animais com esse esterco? Você deixa curtir secar, tá? Quando você seca, ó fica um negócio mais ou menos assim isso aqui é esterco não tem cheiro de esterco ele é meio marronzinho claro enquanto aqueles outros ali tem praticamente a coloração de terra preta esse aqui fica mesmo curtido não tem mais cheiro é leve solto mas fica meio marronzinho escuro e esse aqui o de galinha fica marrom claro tá vendo? Então esses são os melhores estercos pra você usar esse tem mais matéria orgânica e menos nutriente o esterco de vaca tá? Vai ter menos nutriente que o esterco de galinha que é muito mais concentrado mas vai ter muito mais matéria orgânica se você pegar o esterco bovino e colocar dentro de uma composteira ou de uma verme composteira com as minhocas californianas tal vai sair um resultado muito melhor com essa diversidade que você vai colocar aqui é como se eu estivesse colocando nitroglicerina lá dentro do dentro do da composteira tá gente? Por quê? Porque aí os micro organismos ou os ou as minhocas vão consumir um elemento diferenciado e aí você vai ter um resultado muito melhor o esterco de galinha é o dobro de concentração de nutrientes que o esterco bovino tá gente? Mas não tem tanta matéria orgânica aqui não tem vida esse esterco esse aqui já tem um pouco mais de vida tá? Bom e aí? Acabou? Tem mais? Claro que tem Ah uma coisa que eu preciso falar é que a maioria dos estercos gente e dos adubos como principalmente o NPK que a gente não é questão do nosso vídeo e os nossos adubos de esterco eles acidificam um pouco o solo tá? Principalmente o esterco de galinha acidifica bastante o solo tem muita ureia aqui no esterco de galinha e acidifica o solo então o que que a ideia é? Você usar a calagem tá? Usar o calcário junto aqui o calcário que é essa tem um branquinho tem aquele mais cinza usar o calcário junto pra diminuir a acidez do solo quando você usa esterco ainda é uma adubação orgânica tá gente não é porque é um pó branco que não é adubação orgânico é calcário dolomítico é uma coisa bem natural não se preocupem com isso então você só usa cerca de 60 dias antes de você plantar alguma coisa que você adubou com estercos o calcário pra deixar a sua terra menos ácida tá? e liberar fósforo pra sua terra também tem um vídeo no canal é só pesquisar no canal tem vídeo tem mil vídeos quase no canal né? tem um vídeo que eu explico como que o calcário age nas suas plantas tá? então é interessante e aí a gente passa pras nossas misturas caseiras aí a gente já sai do âmbito natural de adubação de mais de grande escala e passa pra nossas misturas caseiras o que que é interessante aqui quando se fala em mistura caseira gente torta de mamona é bem interessante sabe aquela mamoninha que você dava nas costas do seu amiguinho jogava nas costas dele fazia briga então se você pegar ela deixar secar e depois bater no liquidificador você cria um pó que é ótimo pras suas plantas em nitrogênio e cada um desses que eu falo agora é rico em um macronutriente tá gente? então se você quer nitrogênio a a torta de mamona é muito muito boa pra esse fim tá gente? misturada numa farinha de osso e numa cinza de queima farinha de osso cinza de queima os ossos tem que ser calcinados tá? se você misturar esses três elementos aí você tem a farinha de osso que é rica em fósforo e as cinzas de queima que são ricas e que é rica em potássio e alguns micronutrientes então você tem praticamente tudo aqui que você precisa em matéria de NPK as quantidades dependem do cultivo aí você tem que acompanhar pra gente ir falando cada quantidade em cada planta que você vai vai plantar a gente tem tutorial no canal pomar e horto invado sobre tudo também que você vai plantar aí na sua casa tem tá gente? é só procurar ou me pedir o link que eu mando então esses três aqui são super ricos ricos em fósforo ricos em potássio e ricos em nitrogênio tá? você pode queimar os ossos tanto de galinha quanto de vaca ossos de qualquer natureza você pode queimar junto com o carvão e aí você tem uma cinzas de queima calcinada de farinha de osso é bacana também ó isso aqui é assim tá vendo? tem os ossinhos no meio das cinzas não sei se vocês estão percebendo aqui ó eles dissolvem tá? então isso também dá pra fazer você faz uma fogueira você pode usar até uma churrasqueira faz uma fogueira lá na churrasqueira com carvão e osso no final você vai ver que os ossos dissolvem ou ficam branquinhos assim se quando eles estão branquinhos ó eles dissolvem facilmente na sua mão e se transformam num pó se eles tiverem mais pretinhos assim ó ainda falta um pouco então você tem que levar mais na fogueira pra ir deixar calcinando lá por último e não menos importante não é um macronutriente mas é um nutriente muito importante mas é só pra esclarecer que não dá pra você trocar nunca farinha de osso por farinha de casca de ovos aqui tem casca de ovos tá gente essas cascas de ovos são ricas em cálcio mas não são ricas em fósforo muita gente fala assim não eu ponho farinha de ovo tal ovo não ossos ossos dá fósforo ovos aqui só tem cálcio tá gente se não eu vou rasgar meu diploma de química e vou pra casa é aqui é só só cálcio tá tem alguns outros nutrientes tem claro que tem não é a composição inteira não é cálcio mas é 90% de cálcio isso aqui tá 90% da composição dessa farinha é cálcio enquanto os ossos não os ossos tem fósforo beleza então é isso também dá pra aportar e você ter o seu cálcio mas se você for usar uma dica é bater no liquidificador tá porque quanto mais virar pó isso aqui mais fácil é aportar nas plantas às vezes você deixa assim ó bem miudinho mesmo e demora uma eternidade pra aportar na sua terra então transforme em pó pra usar tá senão ela não mistura bom o que que vocês acharam dessas explicações deu pra dar uma breve visão geral dos adubos de quais são os melhores aqueles primeiros que eu falei são os mais completos porque traz vida pro seu solo tá os próximos também tem muito nutriente mas não tem é bom misturar com substrato com uma matéria orgânica como com uma compostagem com tudo mais pra eles terem mais potencialização tá bom quem gostou do vídeo deixa aquele like se puder se inscreve no canal um abraço forte a todos fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 tchau